Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pessoa de hoje, conversando especialmente e com muita honra com a grande família, não aquela grande família da TV Globo, mas a grande família composta por alunas do CEDUP de Tubarão, alunas secundaristas que inventaram um descascador de pinhão e agora neste bloco nós recebemos especialmente a Daniele, que eu chamei de Daniele no bloco passado. Daniele, é um grande prazer tê-la conosco no Ciência e Pesquisa, como é que é estar na grande família? É uma alegria muito grande, porque desde o começo do curso a gente viu que a gente tinha uma grande união entre a gente, a gente se tornou praticamente bem amigas, desde a primeira semana até, se juntando os grupos, a gente já se formou e a partir daí a gente passou a conviver bem mais. Daniele, e essa convivência de vocês, que a Josi também deixou muito clara para nós, a Tainá também fez menção, ela também serve para que vocês estejam unidas nos estudos, nas pesquisas, isso é uma coisa que acontece efetivamente com vocês? Com certeza, a gente é bem unida nesse sentido. Então, e agora Tainá, o descascador de pinhão, essa invenção de vocês, tu viste um instrumento desse em uma viagem na serra, mas sem uma lâmina, aí tu criaste um outro sem lâmina. Vamos fazer uma pequena demonstração para as pessoas que nos assistem? Como é que funciona? Então esse aqui, eu vou mostrar, esse aqui é o aparelho, o equipamento que vocês criaram, inventaram. Isso aqui vocês mandam fazer numa carpintaria e tal, e acabam montando, como é que funciona? Pode mostrar para as pessoas, pode tomar na mão. Ele, na verdade, quem faz somos nós mesmos, somos nós quatro, e daí a gente tem mais um funcionário, que é o Silvio. Ele foi contratado por vocês para fazer o trabalho? Isso, ele é contratado por nós, daí, na verdade, quem utiliza as máquinas e faz o treinamento nelas é ele, daí ele que ensina, ele que ajuda a gente, na verdade, a gente não sabia nada de mexer em serra, em lixadeira, ele que foi ensinando como lixar, só que quem corta, quem faz o furo é ele. Mas aí, mas a Tainá, a Daniele, a Josi, vocês todos fazem esse trabalho também de manufatura do equipamento? Isso, tudo que é, ele é tudo a gente que faz, tanto que a embalagem, a Daniele e a vó dela aqui. Aliás, eu quero deixar claro para as pessoas que eu ganhei um presente, né, esse descansador de pinhão da grande família e isso me deixa muito honrado também, por ter ganho esse presente que eu já abri, já olhei, né, então deixo claro isso. Então, Tainá, vamos fazer uma demonstração? Como é que você, você tem o pinhão, né? Isso, na verdade, é só, ele é bem prático. Nós temos aqui um prato de pinhões, né, e a Tainá, representando a grande família, vai fazer uma demonstração de como descascar esse pinhão. Só botar o pinhão com a parte mais grossa aqui, pressionar, não tem segredo nenhum, é tanto que, como a gente falou, até as crianças podem usar. Um aparelho bastante simples que elas inventaram, mas de extrema, extrema criatividade. Você tem o pinhão, né, e você coloca o pinhão quente, né, com a parte mais grossa para, na direção dessa parte que pressiona, né, e simplesmente faz uma pressão e você tem o pinhão descascado, né? Então, você precisa, claro, adquirir o produto para fazer um teste. E, por falar em adquirir, como é que as pessoas podem adquirir esse descascador de pinhão que as crianças podem usar, que não tem nenhum objeto cortante, que é um negócio sensacional? Então, a gente trabalha com três números de telefone. A gente faz divulgação, tanto que a gente está divulgando através desse programa também para que muitas pessoas possam ver, conhecer o nosso produto. E, através, como ele é um produto típico, a gente vai estar divulgando em festas juninas, em feiras, que tem muitas feiras. A gente divulga também na escola, tanto que no Cedupe, a gente faz muita divulgação. A gente usa camiseta, a gente usa crachá. Esse aparelho podia, inclusive, esse equipamento, podia ficar disponível, por exemplo, numa festa junina, em várias bancas. A pessoa compra o pinhão, aperta, descasca e vai saboreando. Mas, telefones, vamos contar os telefones para as pessoas que nos assistem, Tainá? Então, a gente tem o Datim, de várias operadoras, a Clara, o Davi, para todas as pessoas poderem ter em contato. Tem os números aí, Daniele? Vamos ver se os meninos têm para colocar no... Aqueles telefones que aparecem no vídeo, são aqueles lá? Então, a gente possui o 88056220. Esse que você está vendo aí, abaixo da sua tela, é isso que a Daniele está falando. 96500626. Isso. E também o 91072950. A gente também possui uma página na internet, né? Como é que é a página? Vamos colocar, o Fabrício coloca para nós o endereço da internet da empresa, é esse mesmo? Isso, a gente tem o site, grandefamília, arroba hotmail.com. E também no próprio Facebook, a gente divulga bastante, né? Grandefamília, colocando grandefamília no Google, a gente acha lá a grandefamília de vocês. Isso. É isso? Bom, esse... Como é que tu falou, falaste antes, Tainá, falava sobre o pinhão, né? Como é que se faz para fazer um adequado cozimento dos pinhões? Não é como a gente faz, a gente coloca na panela e simplesmente assim, sem muita... Sem muita especialidade, na verdade, né? Então, na verdade, o pinhão, ele tem que ser cozido até ele praticamente ficar meio aberto. Que é quando ele sai o começo, né? E o pinhão, ele, na verdade, é uma semente. Certo. A gente fez um estudo, como a gente estava falando com o professor antes. E a pinha, no caso, né? É a fruta. Só que o pinhão, daí tem vários tipos de processo, daí a gente vê várias receitas também. Que uma bem interessante que a gente, sempre que vai participar de feiras, de coisas assim, a gente vai estar procurando mostrar, é a gente partir o pinhão, colocar um queijo prato no meio, colocar um palitinho atravessado sobre o pinhão, passar na farinha de rosca e frisar. Uma delícia. É mesmo? Muito bom. Como é que é? Pode repetir para nós essa receita? Então, assim, a gente cozinha, cozinha o pinhão, daí descasca ele, fazendo utilização do descascador de pinhão. Claro, da grande família. E o que a gente faz? A gente parte a semente já cozida, toda descascada, coloca um queijo prato no meio, atravessa um palito. Um palito nas duas partes do pinhão com o queijo no meio. Faz um sanduíche do queijo, né? Isso, um sanduíche do pinhão. Daí a gente passa na farinha de rosca e frita, com o palito. Perfeito. E daí depois é só comer. Ah, é? E fica uma delícia. Fica uma delícia. Vamos perguntar para a Daniele se ela aprovou a receita. Ah, é bem boa. É legal. E essa receita é coisa do grupo? Como é que é? Tu criaste, inventaste há pouco tempo? Não, a gente está sempre procurando receita nova, porque como a gente tem que estudar para divulgar, então é um meio de chamar a atenção. Uma receita nova, um prato diferente. Tainá, eu gostaria de te agradecer imensamente por terem vindo ao Ciência e Pesquisa. Daqui a pouco mais, no último bloco, vai voltar a Joselene. Vou ficar com a Daniele e com a Josi. Te agradeço muito, queria te cumprimentar pela iniciativa, por estares na grande família e por estares com o nosso Ciência e Pesquisa. Ok? Eu deixo então as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final neste bloco, já que no bloco seguinte não estarás com a gente. Só queria agradecer, primeiramente pela TV, pela oportunidade do programa, pela divulgação de vocês terem aberto as portas para nós, para a gente poder divulgar o nosso trabalho, que além de ser bom para vocês, é extremamente muito importante para nós, para a gente estar divulgando o nosso produto, a aceitação da nossa marca, porque querendo ou não, já tem muitas marcas de descascador de pinhão e a gente podendo estar aqui divulgando as pessoas estarem aceitando essa marca, assim, individualmente, tanto para mim quanto para a Daniele e para as outras duas também, é muito importante e eu fico muito agradecida mesmo. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e a oportunidade. Muito obrigado, Tainá, parabéns. E eu queria também aqui lembrar que a Priscila, que trabalha conosco na sua TV, que está nos assistindo agora, é que teve o carinho de nos falar deste invento de vocês e eu fiquei encantado com isso, porque as inventoras, os pesquisadores são sempre bem-vindos aqui. Muito obrigado a você, viu? Bom, nós estamos conversando com muita honra com a Tainá e com a Daniele, que pertencem à grande família e inventaram o descascador de pinhão, que há pouco mais, três minutos, nós voltamos para o bloco final.